E aí galera, beleza? Tidata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, de óculos escuros, termo de chinelo, galera, polícia, irmão, ó castelo, hoje eu sou ladrão. Bom, música aí do Racionais MC, né, só pra falar que eu tô de óculos escuros. Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que eu devo ter falado alguma vez, mas eu tenho um leve probleminha no olho, e meu olho está muito vermelho, então, pra não ficar sem webcam, eu ia gravar sem webcam, mas falei, não, vou botar um óculos escuros, vou meter o louco, tem muita gente que faz vídeo assim, dane-se. Enfim, hoje nós vamos fazer um teste aqui, no GTA V, beleza? Colocando dois NPCs para degladiar, eles vão sair na pancada, na porrada, briga, briga, briga na rua, né, assim, briga. Vocês estão ligados que a polícia aqui no GTA V, ela toma algumas atitudes, eu já fiz até teste com cachorros e tal, foi bem legal aí no passado. Então, a gente vai botar dois NPCs pra sair na porrada, pra saber qual é a reação da polícia. Se ela vai reagir de maneira interventiva, caraca, interventiva, eu tirei isso. Ou se ela vai... Vamos ver o que ela vai fazer, ó. Eu tô aqui, ó, na degolacia. Ai, meu Deus. Enfim, vamos colocar os dois pra sair na porrada dentro da delegacia, mano. Nada mais, nada mais do que isso. O que é que tá aberto? Porque normalmente tem que carregar. Então, vamos fazer o teste seguinte, vou colocar os dois NPCs pra brigar aqui dentro, depois eu vou fazer com os dois na rua, né, e chamando a polícia, pra ver se eles vão fazer alguma coisa. E depois a gente coloca, galera, é... Ele pra brigar comigo. Então, vamos lá, vou até mostrar pra vocês, ó. Vai ser duas garotinhas. Vai ser duas garotas. Duas garotas que estão... É... Bravas. Tá aí, ó. Uma de biquíni e a outra de... Uma de shortinho. E a outra... Cheio de shortinho. E aí, a gente coloca assim, ó. Colocar elas... É... Pra sair na porrada. Então, vamos colocar aqui. Ela vai sair na porrada com essa amiga. Né? O certo era colocar mais vida nelas, né, pra elas ficarem mais tempo vivas. Mas... Enfim, vamos deixar assim mesmo. E vamos colocar essa daqui. Para se degladear com aquela lá. Cadê... Fight page. Fight. É mó extrainho, né, mano? Ficar de óculos no... Aí, beleza. Então, as duas aí, ó. Estão... É... Prontas pra sair na porrada. E aí, a gente pega aqui, ó. E... Configura bonitinho... É... Para tal. Vamos ver, vamos ver. Ó, os policiais estão aqui, ó. Tem uma aqui. Vai. 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 Ih! Eita! Quem que... E aí, a moleque... E aí, a moleque... E aí, a moleque... Mano, eu não preciso atirar, velho. Preciso atirar. Caraca, o policial vai tomar uma pancada da mulher, velho. Eu acho que o... Eles tinham que prender, né, mano? Ia ser da hora se prendesse. Caraca, olha isso, maluco. O policial socou a bala. E deixa aí, ó. A galera sangrando aí, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou ter que duplicar o Franklin aqui. Porque senão... É... Senão, a galera não vai me bater. Vamos ver agora uma pessoa batendo no Franklin. Vamos ver uma pessoa batendo no Franklin aqui. Ó, se dois NPCs... É... Saem na porrada... A polícia... A polícia age, mano. Vamos ver. Às vezes, o boneco não bate no Franklin. Dos personagens do jogo. Aí. Vai, aí. Eu nem me não acontece nada. Aí, ó. Nem me não acontece nada. Como assim? Tirar esse Franklin daqui. Caraca, moleque. Ô, policial. Eu tô sendo espancado. Aí, aí. Aí, policial. Ei, ei. Ah, eu não posso passar nessa... Eu não posso passar ali, véi. Desculpe. Ó, vou tirar a... Deixa eu deletar esse Franklin aqui. Aí. Vou chamar a polícia pra esse... Esse mané aqui. Peraí. Peraí. Vou chamar a polícia pra ele. Ele tá me xing... Ele tá xingando. Chama a polícia. Vou chamar a polícia. Sai, irmão. Aí. E vou tirar a vida infinita também. Agora eu vou tomar dano, hein. Aí. Aí, aí. Polícia. Agressor aqui. Agressor, agressor. Polícia, olha aqui, ó. Ai, ai. Que polícia aqui, ó. Me ajude. Me ajude. O policial matou o gordinho, véi. Aí, vai olhar, ó. Aqui ele matou o cara. O cara passou por cima do gordinho. Caraca, moleque. Bom, é o seguinte. Eu vou botar mais um pra mim. Vou botar mais um aqui, galera. Caraca, ó. Eles passaram por cima do cara, véi. Vamos lá. Vamos colocar qualquer um aqui. Aí, beleza. Aí, beleza. Fight pad. Aí, aí. Aí, 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 aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chamar a polícia pra esse... Pra esse agressor aí. Barato. Vamos lá. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. Vamos lá. Vamos chamar a polícia. Da outra vez, o policial atropelou o suspeito. Ai! Que polícia! Aqui, aqui, ó. Ai, 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 ai. A polícia... A polícia age contra o agressor, véi. A polícia age contra o agressor. Será que se a gente botar dois cachorros brigando, eles fazem isso também, véi? Será? Vamos ver se tem... Tem gente aqui. Galera, é o seguinte. Vai ser briga de gato. Briga de gato é da hora. Faz barulho da hora. Vamos ver, ó. Vamos botar esse gatinho aqui. Contra esse aqui. Ai, que merda, véi. Vamos lá. Vamos ver como é que briga os gatos. Vamos colocar aqui. Esse contra esse. Certo? E agora a gente bota esse gatinho. Pra finalizar, hein. Esse é o último. Esse aqui vai ser o último. É... Aquele gatinho contra esse gatinho. E aí a gente coloca o doido pra sair na pancada. Pô, vai ser da hora a briga de gato, véi. Ai, caramba. Peraí, é aqui. Muito bem. Vamos ver como é que vai ser. Ih, eles correm. Eles não treta, não. O gato correu, véi. O gato correu, véi. Por onde ele tá indo? Por onde ele vai? Ele tá dando linha. Ih, que loucura, rapaz. Bom, os gatos não brigaram não, véi. Não tem briga de animais no GTA. Que bom, né? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se for mais um teste aqui no canal, se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha, inscreve no canal. Obrigado por assistir, até a próxima. E fui! Gatinho aí, gatinho. Mas aonde, gatinho?